Geraldo, os Espíritos têm um corpo? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Tem. O Espírito precisa de um corpo para se tangibilizar, para ser visto, para ser detetado. Então, dizem os Espíritos que os Espíritos da erraticidade do mundo espiritual retiram do fluido cósmico de cada mundo elementos materiais que estruturam a sua forma, que eles chamam de perispírito. Por exemplo, se você desencarnar, eu a verei como você é, porque você mantém com a sua mente a aparência que você tinha aglutinando recursos do planeta Terra. Se você trasladasse para um outro universo, você continuará com um perispírito, com os recursos daquele mundo. Então, é a forma que os Espíritos têm. Essa forma varia de Espírito para Espírito, da sua evolução, do seu adiantamento e das suas escolhas pessoais. Geraldo, eu me lembro muito bem, com bastante precisão, de que quando criança e jovem também, eu via os Espíritos e seus trajes, suas roupas, coloridas umas, umas pareciam apenas tecidos envolvendo seus corpos. E só encontrei no livro dos Médiuns, de Allan Kardec, um estudo aprofundado sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre esses trajes do mundo espiritual. É muito fácil, porque aqui na Terra, para você usar o seu traje, você precisa dar as suas mãos. Ou você faz ou manda fazer. Lá no mundo espiritual, você faz com a mente. Os braços são apêndices secundários. O apêndice principal é a força mental. Então, você está diante de alguém que lhe conheceu quando você tinha 12 anos de idade. Você, então, muda a sua aparência com a sua vontade. E a pessoa diz, mas Yasmin, você toma a aparência que você deseja. Você vive sob um tipo de vestidura, que é produto de limites econômicos disso e daquilo. Aí você desencarna e gostaria de usar uma roupa mais vaporosa, mais elegante. É só pensar. Agora, Geraldo, a evolução do Espírito influencia nisso? Na capacidade que ele tem de plasmar essas roupas? Aqueles mais atrasados, eles conseguem fazer isso de forma automática? Como é isso? Fazem de forma automática e recebem das unidades de confecção de roupas as roupas que usam. Porque lá tem as fábricas, tem toda uma estrutura de cidade com produção para aqueles que não podem realizar o que precisam. Então, eles recebem dos encarregados as roupas necessárias. Ou, numa emergência, há um automatismo. Você está diante de alguém, você se lembra desse alguém, de uma época da sua vida, automaticamente você muda. Sem se aperceber do mecanismo, você muda. O Espírito atrasado, para passar para o outro lado, precisa abrir a porta. Mas se tiver alguém do outro lado, muito vinculado a ele, ele pensa, a pessoa pensa, ele está lá do outro lado. Como ele passou, ele não sabe, mas passou. Porque o Espírito pode atravessar as paredes. O Espírito atrasado tem medo. O Espírito perfeito, não. Então, o adiantamento condiciona o Espírito para realizar aquilo que ele deseja. É a liberdade que a sua consciência lhe permite. Allan Kardec, de uma maneira didática, no livro dos Espíritos, fala sobre uma classificação dos Espíritos em termos de evolução moral e também intelectual. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos. Nós temos os Espíritos inferiores. São os Espíritos que, às vezes, têm conhecimento intelectual, mas não têm desenvolvimento moral. O passaporte da grandeza é a moral. Não é a cultura. Você encontra homens de muita cultura destruindo a humanidade, destruindo o patrimônio da Terra e de outras pessoas. Você encontra pessoas de pouca cultura construindo um mundo melhor. Então, na verdade, o passaporte é o valor moral. O valor moral é que lhe dá a grande condição, a grande força, o grande recurso. Com o valor moral, você entra de posse até de uma cultura que você não tem. É uma tese que Pietro Baldi apresentou, chamada de Númbica, em que as pessoas de bem mergulham numa faixa do conhecimento e da verdade e sabem, sem nunca ter estudado. É uma aquisição através da intuição, que é uma tese que o mundo espiritual desenvolve e que permite que nós saibamos, além do conceito comum, divulgar de estudo, de fazer isso e isso, para saber. Você se apercebe porque você quer, porque você deseja, porque você precisa, em cima de elementos que você já tem. Há uma estrutura, digamos assim, seria a base onde tudo se constrói. E aqueles espíritos, as pessoas que desencarnam em terra e idade, as crianças, os jovens, como eles se apresentam no mundo espiritual? Lá eles vão evoluindo? Dependendo da necessidade, alguns continuam crianças e vão crescendo. Vão amadurecendo, se tornam jovens e adultos. Outros readquirem a forma adulta, porque é o que é importante. E o que é que adianta você desencarnar, ter dois anos, quando não há necessidade de você fazer a experiência da passagem através do tempo. Então você readquire a condição anterior de adulto. Aquela experiência foi para complementar alguma coisa que você precisar. Em alguns casos, não. Por isso é que tem no mundo espiritual crianças e jovens no processo de crescimento. Os espíritos influenciam a nossa vida? Muito mais do que supondes, eles disseram a Allan Kardec. Essa foi a grande pergunta do codificador. Beneficamente não tem problema, mas também existem aqueles espíritos que tentam nos encaminhar para o desequilíbrio? Não nos encaminha, porque só encaminha quem está desequilibrado. Um espírito bom vai encontrar nos bons a matéria mesma que precisa. Mas a resposta dos espíritos Allan Kardec é antológica. Os espíritos influenciam a nossa vida muito mais do que imaginais, do que supondes. Na maioria das vezes, são eles que vos dirigem. Aí você pensa, os maus nos dirigem? Não. O bem nos dirige. O mal se utiliza dos nossos fracassos. Não dirige em coisa nenhuma. Você já viu o mal dirigir alguma coisa? Ele é um atormentado. O espírito mal é infeliz, é um psicopata. É um doente da emoção. Vai dirigir o quê? Ele tem ódio. Ele está alienado. Ele está por baixo. É uma necessidade poderosa. É uma compulsão de dominação. Não é direção. Direção, se você for olhar no léxico, significa seguir um caminho, seguir uma estrada, seguir uma diretriz. Isso é dirigir. Você manipula os mecanismos de locomoção você mesmo, ou dos quais você pode usar para atrasadar, ser mais depressa. Então eles não dirigem. Quem nos dirige são os espíritos bons. É o bem. E lembre-se, Deus está em toda parte. Ele é imanente. Embora uma individualidade, Ele está em todo o universo. A sua presença é como um magnetismo absoluto. Ele é o Pai. Não é o Pai ausente. É o Pai presente. Mais do que presente, atuante. vitalizando, fortalecendo, direcionando. A alma é que não lhe ouve os conselhos. Como o filho, muitas vezes, desdenha a palavra dos pais que lhe aconselha a diretriz sadia. Deus palpita em nossa natureza. Palpita no universo onde nos encontramos, em toda parte. Basta que o homem pare um pouco, se concentre. E ele vai ouvir. Ele vai sentir a presença de Deus. Porque Ele é uma parte de Deus. Ele foi criado a sua imagem e semelhança. Geraldo, nós vamos encontrar os nossos amores no plano espiritual. Eles nos aguardam. O amor é eterno. O amor não acaba nunca. Qualquer tipo de amor que você experimente um dia, pendurará. Mesmo que esse amor lhe traga dores. Mesmo que esse amor lhe traga sofrimentos. Mas um dia Ele lhe trouxe bem-estar. Ele trouxe uma primavera na sua alma. Um verão no seu espírito. Um momento de festa. Esse amor não pode acabar. Ele permanece. O que pode acontecer é que os que se amam e não têm maturidade, se afastam. Ficam como se fossem inimigos, mas não são. Estão apenas esperando a oportunidade de se reunirem de novo. Necessariamente, o amor não precisa ser a posse de um pelo outro. O amor pode ser a alegria de ver o outro. A satisfação de saber que o outro vai. O amor transcende o conceito tradicional que o homem da terra estabeleceu. Ele é algo que tem a ver com Deus. Compreensão, tolerância, bondade, ternura, alegria, satisfação. Ver o outro e rejubilar-se com o outro. Porque ele existe. Não precisa ter, possuir. Precisa só sentir. Então, o amor é um sentimento que antes de vir do outro deve sair da gente. É a alegria de amar. Amar é algo que transcende as palavras comuns, porque é alguma coisa que vem de Deus. Joana de Ângeles afirma que o amor é o hálito de Deus fecundando a vida. Olha que coisa linda. O homem do Oriente perguntou a Deus, que era seu amigo. Deus, quando o homem erra, como é que você pune? Deus deu uma gargalhada e respondeu, eu não puno, eu amo. Não existe punição no vocabulário divino. Não existe castigo no vocabulário divino. Existe amor. Agora, o amor tolhe muitas pessoas. O amor regula procedimentos. O amor ajusta situações. Porque o amor é a luz que ilumina as sombras que se vão. O amor é o cajado que ampara. O amor é o alimento que nutre. Então, Deus não pune. Como pode o amor absoluto punir? Seria negar sua natureza maior, que é o amor. Então, ele ama. Só que esse amor constrange. Suas palavras finais, Geraldo. As palavras finais, é que nós somos espíritos. O corpo é uma veste. É um meio que o espírito utiliza para crescer. Para avançar na direção de Deus. O homem não pode esquecer que é um espírito. Porque ele vai tombar. Ele vai falecer. Ele vai desencarnar. e continua vivendo, existindo, na imortalidade, no mundo espiritual. E lá, ninguém é aquilo que pensava ser, o que desejam que a gente seja. Cada um é o que é por dentro. É o que fez de si, no sentido moral. Você pode não ter feito nada e vai ser infeliz. Mas se você fez alguma coisa, tentou pelo menos, buscou os caminhos, você é amparado e protegido, porque você é o emergente nos caminhos de Deus em busca da felicidade. De modo que não podemos esquecer esse objetivo da vida, que é a nossa evolução, o nosso crescimento. A conquista que vamos realizar e que já estamos realizando. Graças à misericórdia do Cristo, que veio à Terra e abençoou. Com essa clareza meridiana, que vai além das fronteiras do nosso entendimento comum e que brilha. Imagine que Emmanuel conta que ele se reúne com outros espíritos crísticos que dirigem a nossa galáxia e oram na intimidade do Sol e magnetizam o Sol para que o Sol abençoe todas as pessoas do planeta, sem nenhuma exceção. Não há ninguém que diga, eu não sou protegido, eu não sou amado, eu não sou estimulado. Diariamente, o magnetismo do Cristo e de outros espíritos crísticos envolve a criatura, magnetizando-a para que ela seja forte e seja feliz. Essa é a nossa realidade. Obrigada, Geraldo, pela sua participação no nosso programa. Muito obrigado, viu? Muita paz para vocês. Obrigada, Geraldo, pela sua participação no nosso programa.